Boa noite. Estávamos com saudade de nos reunirmos como escola. Nós, alunos, nós, alunos, estamos sentindo falta de nos prepararmos para apresentar algo de especial para vocês. Damos as boas-vindas a todos, pais, familiares e amigos. Eu, Dereck, aluno do quinto ano, anuncio o início do Festival Cultural Nazareno 2021. Jornal Nazareno. Retrospectiva. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Anny. Boa noite, Júlia. A gente vai fazer uma mini retrospectiva da história da escola. Bom, que noite, que noite, Bela. Né, Bia? Sim, realmente. É verdade. Dizia Álvares de Azevedo, como é doce a vibração deste lugar. E entre os suspírios do vento desta noite, quero viver o momento. O momento é 1998, ano em que nasceu o Colégio Nazareno em Rio Claro, com o objetivo de ser um diferencial em educação. Ele oferece qualidade na área do ensino, dando aos alunos um ambiente saudável, com disciplina e respeito. Vocês sabiam que em 1999 é o ano que a Dona Cláudia ama? Porque foi criada a Festa da Família, que nasceu com o desejo de proporcionar momentos de união entre a família e o corpo acadêmico. Vamos ver umas imagens. A Festa da Família nasceu em 1999. Algumas temáticas, outras não. Ah, essa festa se tornou tradição para o colégio, né, meninas? Sim, realmente. É verdade. Os alunos representaram alguns temas, como as Olimpíadas, o Oscar e uma brincadeira que faz muito sucesso, que são as argolas. Já no ano 2000, o mundo clama a República de Nepal, pondo fim a uma monarquia de 240 anos. Nesse mesmo ano, o colégio iniciou um projeto chamado Classe de Apoio Pedagógico. Em duas salas, foram criadas para o atendimento de crianças com necessidades especiais. Vamos ver o que o sexto ano tem a dizer sobre isso. Agora vamos dar um salto para 2005. Para certas coisas, eu preciso de palavras, de novas palavras que nunca foram ditas antes, como já expressava Marina Colassante. E como falar deste ano que a dona Cláudia e sua família foram passar um ano nos Estados Unidos e acompanharam o ensino da escola pela internet, que na época era algo ainda novo. Vamos ver o que as meninas irão contar para a gente. Gente, vocês não vão acreditar, não sei o que eu descobri. Gente, em 2005, o colégio das arenas se chamava ENF. Vocês sabiam disso? Nossa, eu não sabia. E gente, vocês sabiam também que a nossa diretora, a dona Cláudia, ela sim voltou a testar com isso. Meu Deus, como deve ter sido? Deve ter ficado uma tabuinha nessa escola. Imagina, sem diretora. Né? Nossa, mas eu descobri também que mesmo com tudo parecendo que era ruim, não deu. Porque a dona Cláudia, ela mesmo de longe, ficou com um negócio assim, chamado Escape. Escape, um negócio assim. E ela conseguiu se comunicar com todos aqui do Brasil. Então, assim, deu tudo certo. Nossa. É Skype, gente. Resumo tudo o que eu faço, deixando entrar no espaço uma ideia intensa, já dizia o poeta Geraldo Câmara. E assim, a ideia de um novo projeto surgiu, o projeto Daniel, que foi inspirado em Daniel da Bíblia. Então, vamos ver o que o Isaac tem a dizer. O projeto Daniel, para os alunos do quinto ao nono ano. Para jovens dignos, antenados, cimites e esperançosos. Uma curiosidade é que o Atlético Mineiro completou 100 anos de experiência. Foi também o ano que o jamaicano Usanty Bolt venceu 100 metros e 200 metros rasos batendo o novo recorde mundial. Dando origem a esse meme. Na nossa escola, temos e sempre tivemos muitos talentos, né, gente? A poesia é saber que não se envelhece quando se mantém a esperança, mas se morre quando se perde a esperança. Não é mesmo, Anne? Realmente, a esperança é no futuro. Manter sempre os sonhos e manter-se acordado para não perdê-los. Em nosso colégio, somos sempre incentivados a sonhar. Veja uma pequena amostra dos muitos talentos. Música Música Agora vamos falar um pouco das nazetes. Um grupo criado neste ano, a princípio com algumas meninas, mas a sala toda participava de grandes eventos da escola. Para falar delas, temos uma chamada ao vivo. Sobe aqui, Pedro, nosso querido e amado Gru. Boa noite. Ah, começou mais ou menos no sarau, não foi só? É, juntou algumas meninas para poder fazer as apresentações lá. E... E agora? Eu estou meio nervoso. É... Tinha... No começo, foi mais... Era para ser elas que iam fazer as danças, as apresentações e tudo mais. E aí, no final, meio que ficou toda a sala do nono ano, que foi arrastada junto com elas para... É, sexto, sétimo, oitavo e nono, que foi a minha turma na escola. Começou no sétimo, não foi? Sexto? Então, aí, do sexto ao nono, a gente começou esse grupo e continuou, até o final. Quando a gente terminou o nosso ciclo na escola. Bom, resumidamente, as nazetes começaram no sexto ano, né? As meninas, elas eram bailarinas e elas faziam apresentações quando tinham eventos na escola. E, com isso, foi a sala inteira, os meninos começaram a se interagir e começaram a fazer a apresentação de dança, etc. E, hoje, temos as nazetes aí da era do TikTok. Em 2018, foi alterado o nome da escola para a Colégio Nazareno, mas tudo começou lá em 2012. Nesse ano, a escola chamava Enefe, mas foi alterado o nome para a Escola Nazarena. E, agora, em 2018, a escola, com a necessidade de crescer, abrangeu o seu nome fazendo sua troca. Ou seja, passou a ser chamado Colégio Nazareno. Vamos ver o que as meninas têm a falar sobre o nosso novo logo e a proposta pedagógica. A escola em 2012, uma escola chamava Enefe, mas agora eu estou na Escola Nazareno. Eu sei que, em 2018, a escola começou a se chamar Colégio Nazareno, como está hoje. E mudou do antigo, né, Bias? E, agora, o lábio é o ensino e a chama é o conhecimento. E é sobre isso. Essa é a logomarca que eu mais gostei aqui em Guilherme. Para uns pode parecer nada, mas, com isso, a escola deu um grande avanço. Em 2020, já, não é seguro sair do ninho, porque lá fora tem um bichinho. Ele pode te deixar doente e, se pegar, não ficarás contente. O nome dele é Coronavírus, um bichinho bem persistente que quer pegar muita gente. Por isso, lave a sua mão com água e sabão. Não saia de casa, não. Seu lar é a melhor opção. Vamos ver o que a galera do colégio tem a dizer sobre esse momento tão difícil. E aí? E aí, mano? Beleza. Eu estava pensando bastante nesse dia sobre a pandemia. Qual foi a pandemia para você, Monsens? Ah, eu queria que para todo mundo foi difícil, né, porque muitos ficaram desempregados, as lojas fecharam. Aí, dificultou muito, né? É verdade. Ainda mais agora, depois que tinha começado a aula online, foi difícil para caramba, gente. E para você, Samuel, também foi difícil, também, para mim, foi ver os parentes. Eu não sei, para mais pessoas como você, também. Porque eu sei que alguns de vocês têm parentes que moram longe, né? 2020 foi um ano marcante por causa da pandemia. Então, fomos mais à escola, começamos a estudar pelos computadores e celulares. É, realmente foi muito difícil. Mas hoje, em 2021, já estamos todos juntos novamente, podendo conversar cara a cara, sentir o calor humano, mas certo com as devidas restrições. E vamos sentir saudade dessa turma, hein, gente? Tantos momentos que passamos juntos. Sim. Não são todos os amigos que permaneceram conosco, mas são diversas histórias e aventuras que ficarão para sempre nos nossos corações. Tantos momentos que permaneceram conosco, E foi isso a nossa apresentação. Tantos momentos que nos estamos agora, Eu me sinto tão perto de você agora, Boa noite, queridos. Que alegria! Boa noite, alunos! Que alegria ver esse local repleto de famílias. Há mais de um ano e meio que nós não podíamos estar aqui reunidos. E hoje, realmente, é uma noite de festa. Você está feliz por estar aqui? Ai, ai, ai. Acho que vocês não entenderam. Vocês estão felizes de estarem aqui? Nós preparamos essa noite para que realmente pudéssemos matar a saudade desse tempo todo que nós não pudéssemos estar juntos. Quero agradecer imensamente ao pessoal do Fundamental 2, a turminha do sexto, sétimo, oitavo e nono anos. Eles fizeram toda essa produção sozinhos. As gravações, tudo caseiro, mas um empenho total, uma agitação total. Volaram os textos. E realmente isso é muito precioso. E jamais eles vão esquecer esses momentos que eles vivenciaram através dessa preparação toda. E nós preparamos essa noite de festa, rapidamente vou falar aqui, para que nós lancemos o nosso período de rematrículas, a nossa campanha de rematrículas. Olha que legal. Hoje, dia 15 de setembro, estamos lançando. E é sempre bom nós relembrarmos um pouquinho do que é a escola, do que é o Colégio Nazareno. Que você tem confiado a nós o seu tesouro, o seu filho. A campanha, pode voltar lá um pouquinho, por favor. A campanha, o primeiro slide, diz assim, a boa educação é como o ouro, nunca perde o seu valor. O ouro é o metal mais precioso que existe, porque ele tem algumas singularidades, algumas peculiaridades que lhe são próprias. Por exemplo, ele é um metal que não é fabricado, ele é encontrado e extraído da natureza. Ele jamais se corrói. Ele não sofre alterações, mesmo quando ele está sob ação de agentes químicos. E ele só é depurado cada vez mais quando ele é colocado no fogo. Por isso, a boa educação que nós estamos dizendo aqui, ela é muito ampla. A boa educação é o que nós desejamos fazer aos nossos alunos, oferecer aos nossos alunos, realmente permitindo que eles tenham contato com pessoas idôneas e que eles sejam preparados para viver esse mundo de uma forma integral. Tanto trabalhados pedagogicamente, de uma forma cognitiva, mas principalmente com princípios, valores, que lhes são muito caros e são muito preciosos para se tornarem pessoas sensatas, equilibradas e realmente fazerem diferença em nossa sociedade. Qual é a missão da nossa escola? Nós sabemos que a escolha da escola onde matricular o filho é uma decisão extremamente importante. Se você se lembra, quando estava procurando a escola do seu filho, você sabe que angústia é. Que momento delicado. Nós vamos de escola em escola, cada uma apresenta uma coisa, cada uma fala sobre alguma coisa. Então, é um momento especial. Por quê? Porque a escola é um lugar onde o seu filho não simplesmente passa alguns momentos. Ele passa muitas horas do seu dia e muito tempo dos seus anos. E sob a influência de pessoas que estão ali diariamente passando valores, princípios, conceitos. E isso é muito sério. Isso é muito especial. Por isso, nós queremos dizer para vocês que a missão do Colégio Nazareno é realmente ser parceiro das famílias cristãs. Nós criamos o Colégio Nazareno para ser um diferencial em nossa cidade. Para realmente pautar o nosso trabalho na palavra de Deus, que diz, ensina a criança no caminho onde deve andar e quando for velho não se desviará dele. Nós trabalhamos com a fase fundamental do ser humano. A infância, pré-adolescência e o início da adolescência. E nós sabemos que é na primeira infância onde são realmente fincados, forjados o caráter do ser humano. E como é especial essa fase, que nós devemos preservar as crianças. E nós, como colégio, realmente ensinamos o nosso dia a dia a amar a Deus, a respeitar os pais, a realmente fazer diferença na sociedade, a ser seletivo quanto à música, quanto a palavras, a postura. Tudo isso nós trabalhamos porque nós cremos que, à luz da palavra de Deus, eles se tornarão pessoas realmente totalmente capazes de atuar em qualquer fase das suas vidas. E assim como o ouro, aonde quer que eles forem, com quem quer que eles convivam, eles vão continuar firmes nos princípios e conceitos que foram estabelecidos para eles. Primeiramente por vocês, familiares, e depois no braço da escola. Como é precioso nós termos uma escola, não é, queridos? Que realmente desenvolve, dá continuidade a todos os princípios que vocês zelam dentro de casa. Como é bom poder-los enviar para a escola e saber que eles virão cantando canções que realmente edificam, canções que valem a pena. Se porventura eles estão indo cantando coisas diferentes, não é na escola que eles estão aprendendo. Porque eu tenho certeza absoluta que as músicas que nós cantamos, que nós oferecemos, são músicas de valor, são músicas que têm letra e que realmente trazem alguma coisa de bom para o coração deles. Como é bom saber que você preserva os seus filhos em casa e na escola, eles também são preservados. Onde nós não estimulamos precocemente situações que realmente lá na frente que eles vão vivenciar, como namoro e como a gente fala para eles que seriedade é essa fase. Então são detalhes, são coisas do dia a dia que vão forjando na vida dos nossos crianças. Realmente uma coisa muito especial, como o ouro, que nunca vai perder o seu valor. Aonde quer que eles estejam, eles vão ser bem vistos e eles vão ser reconhecidos como pessoas que têm um nível elevado de moral, de ética, de respeito e eles não aceitam qualquer coisa. É tão interessante quando nós estamos na escola e algum coleguinha fala alguma palavra meio indesejável, na hora a classe já para e fala, isso aqui não é permitido aqui não. Olha essa palavra aí, olha lá professor, olha o que ele está falando. Isso é muito especial, é muito especial. Além do fato de nós trabalharmos com material didático de excelente qualidade. E outra coisa queridos, hoje é muito importante você estar ciente. Nós trabalhamos com o desenvolvimento socioemocional das crianças. Hoje está na grade curricular, hoje é obrigatório toda escola trabalhar. E esse momento é um momento muito delicado, onde as crianças colocam as suas emoções, onde o professor que ministra, ele tem liberdade para falar algumas coisas para eles, porque eles trazem muitas coisas do coração. E é muito importante que você saiba quem está à frente disso, para poder orientá-los de uma forma saudável. Que material é usado. Não há um material perfeito, porque não existe isso no mercado. Mas nós trabalhamos com um material muito sério, que é o material do doutor Augusto Cury. E além do fato de nós linkarmos tudo o que nós entendemos naquele material com a palavra de Deus. E isso faz a diferença. É importante você saber que a nossa escola tem a mantenedora, que é a Igreja do Nazareno. Que é onde nós estamos nesse auditório gostoso, que nos permite estar aqui reunidos. E que sempre está ali na escola mostrando presença, orando por nós e fazendo a diferença. E nós temos alguns outros parceiros, que você precisa saber que você faz parte de uma escola que tem muita coisa para oferecer. Nós temos o parceiro da ABBA, que é a Associação Betesda Assistencial. E na ABBA, nós temos a ABBA Cultural, que é uma escola de música. Assim, de excelentíssima qualidade, onde você pode colocar o seu filho por um valor justo, muito joinha. E ele tem ali a liberdade de escolher instrumentos de sopro, bateria, canto, musicalização para as crianças. Então, algo muito especial que você precisa saber que você tem acesso através do Colégio Nazareno. Nós temos a ABBA também é responsável pelo Bom Prato, restaurante aqui da cidade, se você já conhece. E o Bom Prato atende duas mil pessoas por dia, contando com café da manhã e almoço. Você sabe o que é isso? Que coisa legal, que orgulho saber que essa associação é ligada ao Colégio Nazareno e você faz parte disso. Temos também ali o projeto Samuel, que é para crianças de recém-nascidos, de meses a 4, 5 anos de idade. Que é a geração Samuel, que nós atendemos essa creche diariamente, de manhãzinha até as 4 horas da tarde. São crianças que têm tido, através da associação, através dessa parceria, atendimento num lugar lindo, bonito, recebendo alimentação, recebendo banho. E principalmente recebendo a influência de pessoas que são idôneas e que podem fazer a diferença no coração e na mente dessas crianças. Outra coisa, nós temos um atendimento com psicólogos, nutricionistas. O que mais? Me lembra aí, pastor. Dentista, olha que legal. Você pode procurar, se você precisar, você pode indicar, ligar, pede informação lá na secretaria do colégio. Tudo isso nós temos acessível a vocês, famílias do Colégio Nazareno. E é importante que você saiba disso, para você se orgulhar e saber que é um diferencial o Colégio Nazareno. Amém? Muito bem. Hoje nós estamos, então, iniciando e tem coisa legal para ir por aí. Nós vamos fazer a promoção Indique e Ganhe. O que é? Você, família, que indicar cinco pessoas, só indicar, hein? Cinco pessoas para ir conhecer a escola, você já vai ganhar um super desconto na mensalidade de janeiro. Então, fica atento. No dia 2 de outubro, nós vamos fazer a feira aberta, ou seja, a casa aberta. O colégio vai estar aberto para receber pessoas para conhecerem a escola. Sempre fazemos isso tradicionalmente com as crianças, apresentando. Infelizmente, devido à pandemia, vai ser diferente. Nós, equipe, docente, funcionários, estaremos no colégio no dia 2 de outubro, das 10 às 2 horas, fazendo um acolhimento gostoso, preparando uma entrada especial para realmente receber pessoas desejosas de conhecer um colégio especial. Que é um colégio que tem princípios que vão até o fim. Quais são esses princípios? Os princípios da palavra de Deus. Então, você indique a nossa escola. No final da nossa evento aqui, você pode pegar ali folders e entregar para pessoas que são suas conhecidas. Aquilo que é bom para nós, a gente deve dividir. E eu tenho certeza que você está feliz no nosso colégio. E nós desejamos muito que vocês, famílias, permaneçam conosco para a gente dar continuidade a tudo que a gente tem começado, a um ambiente tão delicioso que a gente goza ali no nosso colégio. Tá bom? A pandemia veio, graças a Deus nós já estamos passando e retornamos em um ambiente muito especial, muito gostoso. E que você, nós queremos que você continue a fazer parte disso. Ok? Então, presta atenção. Indique cinco famílias para conhecer o colégio e você já vai ter um desconto super especial. E aí vai ter mais desconto ainda se essas pessoas, se uma, duas, fizerem, efetivarem a matrícula. Você vai gozar de mais descontos ainda. Porque nós queremos abençoar a sua vida para que você também faça parte abençoando o nosso colégio. Ok, gente? Então, nós preparamos todo esse evento, toda essa noite, para fazermos o lançamento da Rematrícula 2022. E logo amanhã, vocês já irão receber no nosso aplicativo Diário Escola as orientações, o regulamento da hashtag IndiqueGanhe. Você vai receber o contrato para você avaliar. E nós desejamos muito que você permaneça conosco, para que a gente continue isso aí cada vez mais gostoso, a nossa parceria. E realmente possamos crescer, crescer e crescer. Porque o nosso desejo é crescer. Vocês estão vendo que a gente gosta de coisa boa e bonita. Olha esse ambiente aqui. Mas nós precisamos crescer com vocês. A escola tem que crescer com as famílias. E nós desejamos vocês lá junto conosco. Ok? Muito bem. Rapidamente, quero chamar o presidente da nossa mantenedora para estar vindo aqui. Nós vamos ter uma palavra de oração, para daí realmente darmos continuidade à festa de hoje, que tem muita coisa especial. Muito boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus a todos. É bom recebê-los aqui neste lugar, abençoado pelo Senhor. E é bom poder orar com cada um de vocês também nesta noite, especial para o nosso colégio, para o Colégio Nazareno. No tempo em que nós estamos vivendo, uma das coisas mais importantes que nós podemos oferecer aos nossos filhos, netos, sobrinhos, gente da família, especialmente as crianças, é uma boa escola, com um bom ambiente, com pessoas idôneas, que amam a Deus sobre todas as coisas, que amam a família e respeitam, respeitam a nossa nação e os valores, os valores de liberdade, de expressão, de pensamento, a liberdade de ir e vir. Então nós estamos fundamentados em pilares que não devem ser removidos de forma nenhuma. Quando você deixa o seu filho no Colégio Nazareno, você está entregando o seu filho para um grupo de pessoas que amam a Deus e que amam a família. Não há nenhum lugar melhor do que esse para se deixar os filhos e para confiar numa equipe de trabalho extraordinária. Amém? Eu quero fazer uma oração com você, quero pedir a gentileza que você se coloque de pé, por favor. Tem alguns bancos aí que eu estou vendo que está cheinho, está apertadinho, tem gente até de braço cruzado, assim, que se espremer um pouquinho, né, se relaxar não cabe. Mas é bom demais ver vocês aqui, né, é bom demais estarmos juntos e agora nós vamos orar e depois iremos assistir toda a apresentação dessa turma bonita. Você pode curvar a sua cabeça, você pode fechar os seus olhos e eu quero orar com você. Pai querido, como é bom estarmos aqui na tua casa e como é bom, ó Deus, reunimos a família para juntos louvarmos o teu nome. Nós cremos no Senhor como nosso Deus, como nosso Salvador e nós declaramos aqui que Jesus Cristo é o Senhor que governa a nossa vida. Nós confessamos aqui hoje que amamos a Jesus de todo o nosso coração e reconhecemos que o Senhor tem sido bondoso para com cada um de nós. O Senhor tem nos dado pão de cada dia, o Senhor tem nos dado provisão, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado disposição para trabalhar e o Senhor tem nos cercado com as mais ricas bênçãos dos céus. Continue guardando cada família aqui, Pai, continue abençoando cada casal, abençoando os filhos e, ó Deus, pedimos que o Senhor continue guardando e abençoando o Colégio Nazareno. Cada criança que chega ao Colégio, cada família que chega até nós, nós queremos abençoá-los. Nesta noite, nós abençoamos a todos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Oramos agradecidos, amém e amém, amém. Deus te abençoe, você pode se assentar e vamos continuar com a nossa programação. Palavras mágicas, Pedro Bandeira. Se você quer ser feliz e amizades conquistar, quatro palavrinhas mágicas vou agora revelar. Não é abracadabra nem cincelabim, nenhuma é abracésimo, minha mãe diz para mim. Guarde as quatro palavrinhas, tenha sempre as quatro mãos, pode ser em qualquer hora, em qualquer ocasião. Use sempre essas palavras, delas nunca tenha medo, pois eu quero ajudar, vou contar o meu segredo. Diga sempre a sorrir para não ser mal educado, com licença me desculpe por favor e obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou, são palavras de uma fada, foi a mamãe que me ensinou. Venha comigo, vamos brincar de esconde-esconde. Não, venha comigo brincar de pega-pega. Calma, calma, todas me querem, mas sou apenas um. Uma disputa semelhante acontece na obra literária de Ana Maria Machado, no casamento da Baratinha. Nessa noite, para três, alunos da professora Stephanie apresentarão uma adaptação dessa obra, que se chamarão de O Senhor Baratão. Vai a história de um baratão, um trabalhador, que está à procura de uma noiva. Seus três amigos o ajudaram a encontrá-la usando uma ferramenta muito atual, as redes sociais. Vamos ver o que acontece? Senhor Baratão era muito trabalhador. Gostava de manter a sua feira muito limpa e muito bem organizada. Uma bela tarde no final do expediente, quando estava fechando o resultado de suas vendas, Viu que estava precisando de ajuda na sua feira. Foi então que ele resolveu contratar alguns funcionários para ajudá-lo. E logo o trabalho começou. Quem quer comprar banana? Foi então que a dona Pintinha teve uma grande ideia. Vamos arrumar uma noiva para o senhor Baratão? Agora ele terá mais tempo livre e poderá gastar um pouco do seu dinheiro. E logo foram publicar nas redes sociais. Procura-se uma noiva para o senhor Baratão. Bonito, muito inteligente, trabalhador. E logo a notícia se espalhou. Quem quer casar com o senhor? Apareceram, então, as lindas joaninhas. Foram batendo suas asas em busca de um noivo. E o senhor que está procurando uma noiva? Sim, mas o que vocês gostam de fazer? Gostamos muito de Tik Tok. Passamos horas e horas vendo vídeos. Não, não, de jeito nenhum. Que horas vocês vão cuidar da casa? Tudo bem. Vamos voltar para a nossa diversão. Dona Pintinha e seus amigos foram novamente para as redes sociais. Procura-se uma noiva. E novamente a notícia se espalhou. Quem quer casar com o senhor Baratão? Que tem chapéu na cabeça e dinheiro no cartão. Assim, surgiu mais pretendentes para o senhor Baratão. E lá vieram as lindas sapinhas. Todas empolgadas para o casamento. Elas se aproximaram do senhor Baratão. E foram logo perguntando. É o senhor que está procurando uma noiva? Sim, vamos, senhor Baratão. Sim, mas o que vocês gostam de fazer? Passamos horas, horas no Facebook. De jeito nenhum. Que horas vocês vão cuidar da casa? Tudo bem. Vamos voltar para o Facebook. A procura continuou. Dona Pintinha e seus amigos, novamente nas redes sociais. Como é difícil encontrar uma pretendente para o senhor Baratão. Novamente a notícia se espalhou. Casa. Agora apareceram as lindas borboletas. Foram batendo suas asas em busca de seu noivo. É o senhor que está procurando uma noiva? Sim, mas o que vocês gostam de fazer? Passamos horas e horas no WhatsApp. Não, quando vocês vão cuidar da casa? De jeito nenhum. Tudo bem. Vamos voltar para o WhatsApp. E os funcionários não desistiram. Lá se foram novamente para as redes sociais. E a notícia mais uma vez se espalhou. Foi então que surgiu Dona Ursa, Orobu Fêmea e sua amiga Camaleoa. Todas em busca de um noivo. É o senhor que está procurando uma noiva? Sim, mas o que vocês gostam de fazer? Gostamos muito de postar stories no Instagram. Não, que horas vocês vão cuidar da casa? De jeito nenhum. Então, vamos voltar para os meus stories. Quando estavam desistindo do casamento, Surge, então, Dona Baratinha. Que tem uma tiara na cabeça e dinheiro na caixinha. Linda e encantadora. Senhor Baratão gostou tanto da Dona Baratinha, Que nem perguntou o que ela gosta de fazer. Foram logo se casando. E fizeram uma grande festa. O senhor Baratão se deu tão bem, Que a Dona Baratinha é muito trabalhadeira, Limpa a casa, E ainda arruma um tempo para ajudá-lo na feirinha. E eles viveram felizes para sempre. Quem quer casar? Quem quer casar com o senhor Baratão? Que tem chapéu na cabeça e dinheiro no cartão. Olha a hora, olha a hora. Não posso mais trazer para meus afazeres. Ter uma rotina estabelecida, com horários pré-determinados, Desenvolve organização. Aprendi desde pequenininha, aqui mesmo no colégio, a me organizar. É tão importante, porque já estou no quinto ano, Indo para o Fundamental 2. Adquiri bons hábitos de estudo e disciplina, Que fazem toda a diferença em meu crescimento pessoal e pedagógico. Sabem quando iniciei esse processo de aprendizado? Em nosso colégio, e se ensinando a ir praticar desde os dois anos. A turminha do Pré 1, sob a regência da professora Zucca, Irá nos mostrar essa rotina de forma gostosa e divertida, Cantando a canção Cuco Maluco. Com vocês, a classe do Pré 1. Palmas para eles. Música Música Cuco Maluco, que horas são? Hora de estudar e é a hora da lição. Cuco Maluco, que horas tem raiz? Hora de brincar, hora de se divertir. Cuco Maluco, conta os minutos, tic-tac, ele faz. Seus braços não param um segundo, mexem pra frente, mexem pra trás. Mexe, x3, x3, x4, x3. Mexe, mexe, mexe em mim, em forma as horas Mexe, 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 roda, roda, roda Mexe, 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 mexe em mim, em forma as horas Cuco maluco, que horas são? Hora de ir ao culto, hora de oração Cuco maluco, que horas tem aí? Hora de acordar, hora de sair Cuco maluco, que não se atrasa Doidinho da cuca, ele é uma graça Mexe pra frente, mexe pra trás Cuco, cuco, ele é demais Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe em mim, em forma as horas Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe em mim, em forma as horas Mexe a cabeça, mexe o pescoço Cuco maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda Cucu maluco, essa é a brincadeira Mexe a cabeça, mexe o pescoço Cucu maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda Cucu maluco, essa é a brincadeira Mexe a cabeça, mexe o pescoço Cucu maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda Cucu maluco, essa é a brincadeira Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Em todas as horas Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Em todas as horas Mexe a cabeça, mexe o pescoço Fúco maluco, mexe o corpo todo Roda pra direita, roda pra esquerda Fúco maluco, essa é a brincadeira Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe Em todas as horas Esqueci meu celular Como que eu vou fazer com você Seu Face, o Insta, o TikTok Postar minhas novidades Me empresta o seu? Nós estamos vivendo a era tecnológica Tudo girando em volta da praticidade E imediatismo Isso nos trouxe inúmeras facilidades Mas também muitos perigos O primeiro ano azul Sobre a regência da professora Simone Irá apresentar a história de Lolo Barnabé De Eva Furnari Que nos conta sobre uma família Que vivia no tempo das cavernas E que com muita criatividade e inteligência Foram criando objetos e tecnologias Para facilitar a vida E conquistar a felicidade Porém, esta nunca foi alcançada As construções trouxeram a eles Muito conforto Mas os mantinham distantes Um dos outros E isso lhe trazia uma tristeza E mostrava a insatisfação do ser humano Em busca de ser feliz Lolo e sua família Felizmente perceberam Que a felicidade Está na simplicidade de coisas E dos momentos E principalmente Na companhia da família E na gratidão No tempo em que os homens Viviam em cavernas Existia um homem Chamado Lolo Barnabé Parecia um sujeito meio bronco Mas era inteligente e criativo Um dia Conheceu uma mulher chamada Brisa Ela também era super inteligente E eles se casaram por amor E tiveram um filho Chamado Finfo Barnabé Todas as noites Eles se reuniam em volta da fogueira Finfo deitava no colo de sua mãe Para escutar as histórias do seu pai No final Agradeciam a Deus Pelo alimento E tudo mais que tinham recebido Eles eram felizes Mas nem tanto Naquele tempo As cavernas Além de frias e úmidas Não eram tão seguras assim Animais Poderiam entrar A qualquer momento Então Lolo resolveu construir uma casa Brisa 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 Não gostava mais De se vestir com pele de animais Pinicava Então Brisa Resolveu criar umas roupas Primeiro foi o vestido Depois o sutiã A calcinha E muitas outras roupas Todos estavam felizes Mas nem tanto As roupas As roupas ficavam jogadas pelo chão As roupas ficavam jogadas pelo chão E Brisa Detestava aquilo Lolo fez uma invenção Um móvel Cujo nome não era muito criativo Era guarda-roupa Mas a coisa era prática Então todos ficaram felizes Mas nem tanto Lolo tinha feito uma bagunça danada Para construir o tal guarda-roupa Foi aí Que ele inventou a vassoura Mas Brisa Brisa ficou mais brava ainda Que quase lhe deu umas vassouradas Foi a primeira briga séria do casal Foi assim que Lolo Resolveu trabalhar fora de casa E criou a oficina As roupas estavam sujas Pois dormiam no chão E Lolo criou uma cama Uma de suas melhores invenções Todos ficaram felizes Mas nem tanto Eles almoçavam e jantavam em cima da cama Os lençóis e travesseiros estavam ficando imundos Então Lolo fez a mesa Mas não fez as cadeiras Nesse dia Ele não comeu a sobremesa Pois tinha que correr para a oficina Para resolver o problema Depois disso Inventou o fogão a gás A água encanada Logo fizeram um banheiro Para não ter que ir no mato no meio da noite Lolo fez de tudo Sabonete Shampoo Condicionador Batom Perfume Lolo estava com mania de inventar E isso dava muito trabalho Não sobrava tempo para ficar com o filho Brisa e Lolo chegavam em casa Mas depois Precisavam jantar Lavar louça Cuidar da casa Lavar roupa E para facilitar a vida Lolo resolveu criar alguns eletrodomésticos E até o computador Todos ficaram felizes Mas nem tanto De tempo em tempo Um ou outro aparelho encrencava E isso era uma dor de cabeça Lolo tinha que consertar Eles tinham se acostumado com tantas máquinas Que ficavam com preguiça De fazer trabalhos manuais Afinal A família Barnabé Agora era uma família muito chique E para não ficar com as roupas amarrotadas Lolo criou o ferro de passar E essa foi a sua pior invenção O ferro além de não fazer o serviço sozinho Queimava os dedos Lolo ficou nervoso e inseguro E para provar para si mesmo E para sua família Que ele ainda era bom Ele correu fazer algumas coisas divertidas Fez muitos brinquedos para o seu filho Fez também a televisão e o videogame Todos ficaram felizes Mas nem tanto Finfo brincava bastante Assistia muito televisão Mas continuava sentindo a falta dos pais Quando Brisa e Lolo chegavam da oficina Estavam tão cansados Que não queriam saber de conversa Também não queriam preparar o jantar Pediam pizza pelo delivery A família não conversava mais Ah, esqueci de dizer O Lolo inventou o celular e a internet Esqueciam de dormir Esqueciam de brincar Esqueciam de se abraçar E às vezes até de fazer xixi O celular e a internet 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 ocuparam Um lugar imenso Agora, nas horas vagas Eles passavam muito tempo Jogando ou nas redes sociais E todos estavam felizes Mas nem tanto Certa vez A luz acabou Tudo parou de funcionar Lolo até pensou em criar um gerador Mas Brisa não deixou Disse que eles já tinham coisas demais Foi aí que foram para o quintal E acenderam uma fogueira Finfo ficou aninhado no colo da mãe Lolo contou uma história Brisa contou outra Agora eles estavam infelizes Mas nem tanto Lembraram-se De um antigo costume De agradecer a Deus Por tudo que recebiam Lembre-se de utilizar a tecnologia Da melhor forma possível Não deixando que ela substitua As reais oportunidades De alcançar a felicidade Todos os dias Mais respeito Eu sou criança Mais respeito Eu sou criança Prestem atenção no que eu digo Pois eu não falo por mal Os mandados que me perdoem Mas a infância é sensacional Vocês já esqueceram o seu Pois vou lhes lembrar Pra que ficar olhando por cima do muro Se é mais gostoso escalar Pra que perder tempo engordando Se é mais gostoso brincar Pra que essa cara tão feia Se é mais gostoso sonhar Se vocês olham pra gente É terra o que vem por trás Pra nós atrás de vocês Ao céu há muito, muito mais Quando julgarem o que eu faço Olhem seus próprios narizes Lá no seu tempo de infância Será que não foram felizes? Mas se tudo que fizeram Já fugiu de sua lembrança Fiquem sabendo que eu quero Mais respeito ao seu criança Nossas florestas Poluindo nossas águas Enfrentamos enchentes Secas Nuvem de poluição Nuvem de poluição Animais silvestres Invadem as cidades O planeta pede socorro Oi Hoje penso muito mostrar pra vocês Que além de muitos momentos divertidos Nós aprendemos as letrinhas Dos números Dos números Dos números E muitas coisas importantes E muitas coisas importantes E nós do Criador Nos transformamos Nos super protetores do planeta Meio ambiente Você sabe o que é o meio ambiente? Oi Hoje penso muito mostrar pra vocês Que além de muitos momentos divertidos Meio ambiente é o lugar que a gente vive A terra O ar O ar As plantas As plantas Os animais Você sabe como preservar o meu ambiente? Eu já sei É que não usar água Apagar as luzes Plantar árvores E jogar a gente no lugar certo E reciclar Existe uma lixeira Pra cada tipo de lixo Azul Papel Vermelho Prático Verde Vidro Amarelo Metal Marrom Orgânico Reciclar É reaproveitar Algo que iria por lixo Algo que iria por lixo E pra manter A saúde de todos nós Precisamos Cuidar do meio ambiente Som E o pré 2 Pôde explorar Um pouco Através de trabalhos Dentro do ambiente escolar E foi muito bacana Animado Divertido E agora vocês vão ficar com um vídeo Com uma pequena parte De tudo aquilo que nós Desenvolvemos dentro da sala de aula Com eles Trazendo à existência Aquilo que não existia Demos vida Para aquilo que ia para o lixo E eles compreenderam verdadeiramente Através das nossas atividades lúdicas Dentro da sala de aula Divertido 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 Tchau, tchau. 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 e linda. Vamos chamá-la de Pau Brasil. E foi assim que os índios começaram a trabalhar na extração do Pau Brasil. Muito assim! Trabalhou, trabalhou, trabalhou. A galera é funada, então é isso? Para quem não conhece, a FUNAI é uma fundação que lida com as questões indígenas e suas terras. Índio não aguenta mar. Índio quer deitar na rede. E nadar no rio. Os índios ficaram doentes. Não era apto para esse trabalho. Então, no período colonial, os portugueses precisaram de outra mão de obra escrava para trabalhar nas plantações de café. E assim, começa a história de um povo que foi escravizado e ainda hoje lutam pelos seus direitos. Lá na nossa terra éramos príncipes e princesas. E viemos aqui para sermos escravos. Aqui nessa terra é muito sofrimento. trabalhamos muito duro e isso não é justo. Eu quero férias. Cadê o sindicato que não vê isso? liberdade! Liberdade! A coroa portuguesa estava sendo pressionada. Então, em 1888, a princesa Isabel assinou a lei áurea que abonia a escravidão em todo o país. E assim, nasce a nossa pátria amada. Terra de muitas cores, terra de muitas raças, um verde inigualável com o seu céu cordonil. Vamos chamar essa terra de... Brasil! Brasil! A turma do segundo ano, conduzida pela professora Amanda, apresentará para nós um lindo poema infantil chamado Leilão de Jardim de Cecília Mireles. Além de autora, Cecília foi também professora infantil, dedicando parte importante de sua produção para uma literatura voltada às crianças. O poema Leilão de Jardim é voltado essencialmente para crianças, tendo um tom de brincadeira repleto de ingenuidade. Nele, encontramos elementos essenciais da literatura infantil, simplicidade e o desejo de cativar as crianças e fazê-la experimentar o mundo de diferentes formas. Convidamos você a se deixar entrar nesse mundo infantil para desfrutar agora desse poema que foi preparado com muito empenho pelo segundo ano. Obrigada. Leilão de Jardim Leilão de Jardim Um lagarto entre o mundo e a era Uma estátua da primavera Quem me compra este formigueiro? Este saco que é jardineiro E a cigarra é a sua canção E o brilho dentro do chão Este é meu leilão Cecília Meirelles Boa noite, pais Que bom tê-los aqui presente nessa noite Vocês viram aqui que o segundo ano apresentou um poema na forma tradicional como vocês já estão acostumados a ver em escolas Porém eles vão representar aqui fazer uma ensinação desse mesmo poema só de uma forma diferente Ok? Vamos lá então? Então Quem me compra um jardim com flores borboletas de muitas cores lavadeiras e passarinhos ovos verdes e azuis nos ninhos Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era Uma estátua da primavera Quem me compra Quem me compra este formigueiro? Este saco que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção e o grilinho dentro do chão Quem me compra Quem me compra um jardim com flores borboletas de muitas cores lavadeiras e passarinhos ovos verdes e azuis nos ninhos Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um lagarto entre o muro e a era Uma estátua da primavera Quem me compra este formigueiro? Este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção E o grilinho dentro do chão E o grilinho dentro do chão Este é meu bailão O direito da criança Toda criança no mundo deve ser bem protegida Contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida Toda criança tem que ter nome Toda criança tem que ter lar Ter saúde e não ter fome e ter segurança e estudar Não é questão de querer nem questão de concordar Os direitos das crianças todos têm de respeitar Tem direito Tem direito a atenção Direito a... Desculpa Tem direito a atenção Direito a não ter medo Direito a livro e a pão Direito a ter... Brinquedos Brinquedos Mas criança também tem o direito de sorrir Correr na beira do mar e ter lápis de colorir Ver uma estrela cadente Filme que tenha robô Ganhar lindos brinquedos Ouvir histórias do avô Descer do escorregador Fazer bolhas de sabão Sorvete se faz calor Brincar de adivinhação Ficar lendo revistinha Um amigo inteligente Pipa na ponta da língua Um bom de um cachorro quente Festejar o aniversário com bala, bolo e balão Brincar com muitos amigos Dar pulos no colchão Livros com muitas figuras Fazer viagem de trem Um pouquinho de aventura Alguém para querer bem Andar debaixo da chuva Ver música e dançar Ver carreira de saúva Sentir o cheiro do mar Pisar descalço no barro Comer frutas no pomar Ver a casa de João de Barro Noite de muito luar Senhor, isso é o que? Um ataque alienígena? Menina Menina, que modo você está fazendo? Menina, que modo você está fazendo? Lavando minha calçada Lavei ontem à tardinha Mas agora de manhã já está tudo sujo de novo Tenho que lavar duas vezes por dia Menina, que modo você está vivendo? Sabe que estamos atravessando uma crise hídrica? Crise hídrica? Senhor, isso é o que? Um ataque alienígena? Não, estamos vivendo em um tempo de escassez de água Por causa da falta de chuva E água é essencial para nossa sobrevivência Temos que economizar Puxa, vou estar mais atenta Não utilizarei água sem consciência E não esbanjarei mais em coisas inúteis E vocês, estão fazendo isso em suas casas? O terceiro ano, como a professora Sônia Irá cantar uma linda canção sobre a água Olha a água De Marcelo Serralva Que trará a todos nós O alerta para tratarmos a água Com a seriedade que ela necessita Olha a água Para matar a nossa sede Para molhar a nossa casa Para ligar as nossas plantas Para chover de madrugada Se é pouco, é uma gota É um bimbo, uma lágrima Se é muito, vira rio Cachoeira Vira lago Vira mar Água Que a gente tem que economizar Olha a água Pode ser um oceano Pode ser um mar inteiro Pode ser aquele banho Que eu tomo no chuveiro Quando chove vira nuvem E despenca lá no céu Quando cai no chão É água Pra beber Pra tomar banho Pra lavar Água Que a gente tem que economizar Porque senão um dia ela acaba Então o que a gente vai fazer Se não tem água Por que senão um dia a fonte seca? E o que vai ser então Da nossa vida aqui na terra? Porque senão um dia ela acaba? E então o que a gente vai fazer Se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida Aqui no planeta Terra? Olha a água pra matar a nossa sede Pra molhar a nossa casa Pra regar as nossas plantas Pra chover de madrugada Se é pouco é uma gota É um pingo, uma lágrima Se é muito vira rio, cachoeira Vira lago, vira mar Água que a gente tem que economizar Vem senão um dia ela acaba Então o que a gente vai fazer se não tem água Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra? Porque senão um dia ela acaba Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra? Então o que vai ser então? E o que vai ser então? A música ganhou o Oscar de melhor canção e se tornou uma das canções mais famosas do cinema americano. Nessa noite de festa, o segundo e terceiro ano irão cantar essa bela canção, acompanhados ao piano pela professora Leia, no violão Davi Neiva Nunes e dirigidos pela Tietchan Camila. A música ganhou o cinema americano. 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 Turma dessas, mais que uma aventura Pará, 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 pará Ei, ei, ei Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Ei, ei, ei Queridos, nós queremos agradecer imensamente a presença de vocês Demorou um pouquinho, mas também já a gente estava com saudade Quase um ano, quase dois anos sem estarmos juntos Muito obrigada pela paciência Muito obrigada pela cooperação Todos os ensaios que nós tivemos que fazer aqui Os pais foram nota 10 Nós só temos que agradecer Uma boa noite de descanso para todos E amanhã nós estamos juntos na escola, tá bom? Muito obrigada Deus abençoe a cada família Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná Aqui eu faço amigos Eu venho pra me divertir As histórias mais incríveis A gente nunca para de rir A mata, o lago, o gramado A natureza é quem manda aqui Seu campus organiza tudo Pra ver a gente feliz Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa Turma dessas Mais de mil aventuras É tanta coisa boa juntar Um sonho pra gente viver E não tem mal nesse mundo Que a gente não vai agotar pra correr Será que tudo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades Vou lembrar pra sempre dessa Turma dessas Mais de mil aventuras Vamos juntos, galera! Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná Vamos fazer barulho! Hey, hey, hey Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná Vamos ficar com saudades Hey, hey, hey Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, 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 paná Paná, paná, paná Hey, hey, hey Paná, paná, paná Paná, paná, paná Paná, paná, paná Paná, paná, paná Obrigado.